Praias espetaculares, natureza exuberante, um povo caloroso, música, arte e ex-capital do Brasil. É claro que eu estou falando do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Hoje veremos muitos motivos para conhecer essa cidade e seu monumento mais famoso, o Santuário do Cristo Redentor. E sabe por que, Brasiles? Eu te conto. Porque o mundo está cheio de lugares maravilhosos e nosso objetivo aqui é conhecer todos eles. Nesse episódio vamos conhecer a belíssima cidade do Rio e uma das sete maravilhas do mundo moderno que está sempre de braços abertos pra quem chega. O Cristo! Quando chegamos à Baía de Guanabara e vemos as terras fluminenses do mar, é impossível não avistar sobre o Morro do Corcovado a gigante figura de Cristo, nos recebendo de braços abertos. A ideia concebida em 1859 pelo padre lazarista Pierre-Marie Boss era construir um monumento religioso. Construção essa que entrou em prática em 1921, quando escolheram o Corcovado para abrigá-lo. Foi inaugurado somente em 1931, no dia de Nossa Senhora Aparecida. A 7.900 metros do nível do mar tem vista para a maior parte da cidade do Rio e é uma das maiores estátuas do mundo, com 30 metros de altura. Além disso, é revestido com milhares de cacos de pedra-sabão natural do Brasil e que é muito resistente aos efeitos do tempo e erosão. Pra quem não sabe, o Cristo não é brasileiro. Ele foi construído na França, numa colaboração entre artistas, engenheiros e projetistas brasileiros e estrangeiros. Esse símbolo nacional se tornou uma maravilha do mundo oficialmente em 2007, quando entrou para a lista de maravilhas do mundo moderno e recebe aproximadamente, pasmem, 2 milhões de visitantes por ano, tanto nas zonas de turismo religioso quanto para entretenimento. Aos pés do Redentor, hoje, acontecem missas, casamentos, celebrações e por aí vai. Além das fotos incríveis que você pode tirar aqui, o Rio oferece experiências únicas, como mergulho, surf, a gastronomia brasileira e fluminense, conhecer as comunidades e a cultura local, acabar o expediente e ir direto à praia e, claro, voar sobre a cidade. Todas essas são memórias permanentes que você pode viver e consolidar aqui na Cidade Maravilhosa, dentre muitas outras. E antes de ir embora, eu deixo uma pergunta. O que outra maravilha do mundo te fascina? Me conta aqui nos comentários e eu vou amar falar sobre elas aqui no canal pra vocês. Obrigado por fazerem parte dessa aventura e nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho